Lembra, lembra, daquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos e feitos de herói Era mais forte e veloz que qualquer possível de alma Você lembra, lembra, eu costumava andar Mais de mil éguas pra poder buscar Por isso, de mar e duas luzes e os seus cabelos enfeitar Água da fonte, cansei de ver pra não envelhecer Como quisesse roubar das manhãs um lindo cor de sol Hoje não foram mais as flores de mar, nem som mais veloz Como você vai dizer, talvez eu seja simplesmente Com um sapato velho Mas ainda sigo, se você quiser Basta você me alçar Que eu aguento o frio dos seus pés Então, perdão Agua da fonte E aí